Olá, bom dia! André Almeida Rocha, mais uma vez, gravando aqui para o canal. Dessa vez eu vou trazer uma frase que é da sabedoria hermética. Por isso que eu estou com esse colarzinho aqui da nossa maravilhosa deusa Isis. E essa frase, que vem dessa sabedoria hermética, traz uma série de pensamentos e reflexões sobre Deus não tem filhos favoritos. Deus é o preferido de alguns filhos seus. E essa é uma grande sabedoria que porta uma série de verdades intrínsecas juntos. Bom, primeiro porque muitas das vezes, nós seres humanos na carne e fora da carne, muitas das vezes achamos que somos preferidos de Deus, porque somos especiais. E é aí onde mora o perigo, né gente? O perigo da soberba, o perigo da arrogância. E eu estou trazendo essa reflexão porque, às vezes, nós que somos trabalhadores do divino, e eu falo não no sentido de arrogância, se a gente entende que estamos servindo a Deus quando servimos ao próximo, que são seus filhos, estamos servindo a Deus. E também, dentre outros vários serviços, vir cumprir o que você veio cumprir nessa existência, porque está no seu propósito, não que você tenha decididamente escolhido, mas que tenha sido designado também em conjunto com as hierarquias superiores, é também servir a Deus. Então, quando nós deixamos de fazer bem o nosso trabalho, aquele ao qual a gente é pago, remunerado para fazer, a gente está deixando de servir a Deus também. Porque a gente assina um papel, um contrato, no qual diz que a gente vai desempenhar as funções, e em alguns locais eles até explicam que tem que ser com ética, dependendo da função, e aí acontece das pessoas fazerem exatamente o contrário. Em vez de fazerem um serviço, elas prestam um desserviço. E isso eu estou falando do ponto de vista do trabalho, o qual a gente é remunerado para fazer. Para além disso, quando nós assumimos um compromisso com uma outra pessoa, não importa quem seja, e a gente não tem responsabilidade afetiva, estamos fazendo um desserviço. A mesma coisa se dá em relações familiares, a mesma coisa vai ser em relações de amizade, dentro do campo do filos, e a mesma coisa vai se dar também quando a pessoa decide, por ela mesma, às vezes com um empurrãozinho, porque vocês sabem, né gente? Às vezes tem muita gente que precisa de um empurrãozinho na vida, não tem jeito, né? Essa pessoa decide trilhar um caminho espiritual. E aí às vezes ela se preocupa muito com aspectos externos, ela se preocupa, por exemplo, na nossa religião que é Umbanda, ela se preocupa sim de ter a roupa mais branca do terreiro, ela se preocupa de ter ou a roupa mais vistosa da entidade, ela se preocupa de ter o fio de conta mais bonito, a guia mais bonita. Se preocupa de fazer a saudação corretamente do orixá, da entidade, isso é muito importante. Mas muitas das vezes nós esquecemos que, da mesma forma que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e sabe tudo e está vendo tudo e pode tudo, se a gente entende esse conceito, a gente sabe que não adianta querer mentir ou querer meter o louco. Como algum de vocês sabem, eu trabalho na Cracolândia e eu até brinco, às vezes eu falo até para os colegas de trabalho e às vezes até para os atendidos, dependendo do vínculo que eu tenho. Que lá é o lugar onde você tem um golpe por metro quadrado. E aí eu, falando de forma bem descontraída sobre essa questão, eu entendo que ali é um lugar onde as pessoas mentem deliberadamente, porque elas querem obter algum tipo de vantagem e isso não é uma característica, ah, é o lugar físico. Não, está nas pessoas, as pessoas que frequentam o lugar. E às vezes, se a gente for parar para analisar e ver bem, muitas das pessoas que renegam e falam, ah, a Cracolândia, às vezes tem comportamento muito parecido, similar, igual. Só não quer enxergar. Estão ali com a travinha no olho ali, que denunciam a trava do olho do irmão, mas não enxerga a própria trava no olho. Não enxergam às vezes que são manipuladores, que são egoístas, às vezes que só pensam em si. Então, trazendo um pouco dessa reflexão para isso, é importante a gente pensar também, eu estou servindo a Deus porque eu tenho medo de uma punição de Deus? Eu estou servindo a Deus porque eu quero ficar bem na foto, fazer uma para agradar a Deus, como já diz o meu padrinho de batismo, Antônio. E ele sempre lembra dessa questão, desse aspecto, porque ele fala assim, que quando a gente é bom, a gente tem que ser bom autenticamente. E não porque a gente está querendo uma recompensa. O objetivo não é esse. Se você vai decidir servir a Deus, isso tem que ser do seu coração. De verdade. Então, dando sequência a nós que somos umbandistas, que frequentamos as religiões que cultuam os orixás também, nós temos que ter esse entendimento, de que não adianta nada eu ser o filho de santo, que é o primeiro a baixar a cabeça para uma entidade, é o primeiro a ir lá pedir bênção para a entidade, e às vezes é o primeiro a, como eu posso falar, a saudar o orixá alto, em alto e bom som. Mas muitas das vezes a gente esquece de cuidar da casa desse orixá ou dessa entidade. Que eu estou falando da casa física. Eu não estou falando somente das oferendas. Porque às vezes é muito fácil você simplesmente somente oferendar a entidade ou o orixá e achar que está tudo certo. Tem um outro princípio que a gente tem visto em forma de meme circulando no Facebook, mas que é muito relevante, né? Que não adianta nada a gente incorporar as entidades mais belas e mais formosas se nós não incorporarmos os valores que elas carregam. Então, por isso que os guias são guias. Porque eles servem como luminares, às vezes como lâmpadas, como velas, lamparinas, no nosso caminho. Certo? Então, se a gente pensa, meu caboclo, ele é muito humano. Ele consegue enxergar as dificuldades das pessoas. E se eu não procuro trazer essa virtude deste caboclo que eu tenho, que me tem, aliás, né? Para mim, tem algo aí que está atrasado, está atrapalhando. Eu posso até estar incorporando esse caboclo, eu posso até estar passando a mensagem, mas a mensagem dele não está entrando dentro de mim, não está fazendo morada. Entende? Então, as pessoas veem isso. E principalmente, além das pessoas verem, mais importante do que as pessoas verem, Deus está vendo essa zoeira toda aí. Então, gente, vamos ser um pouco mais honestos. Se você é de uma casa de santo, é importante que você, dentro da sua possibilidade, procure contribuir ao máximo do que for solicitado. Se for solicitada uma participação para fazer uma reforma, se você puder contribuir com dinheiro, maravilhoso. Se você puder contribuir com mão de obra, melhor ainda. Ah, eu não posso contribuir com mão de obra. Eu vou tentar contribuir com dinheiro para ajudar o terreiro. Eu não posso contribuir nem com uma coisa, nem com outra. Às vezes, se você mora perto do terreiro, você pode ser aquela pessoa que vai oferecer de... Ah, eu tenho um café, eu posso passar um café e levar para o terreiro. Pois bem. Tem um vídeo que eu gravei anterior que fala sobre o poder da devoção. E eu sugiro que... Para que o assunto fique um pouco mais... Com mais sustância, esse assunto que a gente está abordando aqui, né? Que é a... Como eu posso falar? Que é a justiça que Deus faz entre seus filhos, né? Mas, principalmente, que é o amor universal que Deus presta aos seus filhos. Mas que, principalmente, os filhos devem prestar a Deus. Que é esse que é o ponto de vista, né? Desse vídeo. Acho que se pegar esse vídeo anterior, vai entender um pouco mais do que eu estou falando também. Às vezes, são em pequenas ações que você tem a possibilidade, dentro do máximo da sua capacidade de doação, do momento, é que você vai conseguir alguma graça. Tem uma outra lenda muito bonita lá do budismo. E ela vai pegar a vela de novo aqui. Bom, gente, vocês sabem que isso aqui é uma vela de parafina. Mas, nos primórdios bilênios atrás, se ofereciam velas também. Que, na verdade, eram lamparinas de óleo. E aí você colocava de frente das deidades, dos budas, né? Enfim. E tem uma lenda muito bonita lá do budismo. Eu sempre faço questão de lembrar dela. que diz que, certa feita, tinha uma pobre viúva que queria fazer uma oferenda à Buda. Uma oferenda de vela, de luz. Acontece que ela tinha pouquíssimo ou quase nenhum dinheiro. Então, o dinheiro que ela tinha, que ela conseguiu, ela foi lá, comprou as moedas, e aí ela conseguiu um pouquinho de óleo. Era bem pouco. E aí as pessoas vendo aquilo falaram, ah, essa vela não vai durar muito tempo acesa. Nem vai durar acesa. Pois bem que, na lenda dessa oferenda, se eu tiver errado, alguém me corrija depois nos comentários, por favor. Pois bem que essa vela conseguiu ficar durando muito mais tempo do que as pessoas esperavam que ia durar. Por quê? Porque o Buda enxergou a devoção dessa pessoa e a abençoou. Inclusive, tão a abençoou que, a partir daquele momento, ela conseguiu dar seguimento aos seus próprios sustentos e nunca mais ela precisou passar fome, como ela já vinha passando de tempos em tempos. Às vezes, a gente fica muito nesse aspecto do externo. Ah, eu vou dar a melhor capa para a minha entidade. Ou eu vou dar o melhor presente para a entidade-chefe do terreiro, que seja. Ou para o orixá, que seja. Mas, às vezes, esquece de servir nas coisas mais simples e que estão ao nosso alcance. Então, lembrando, o poder da devoção, a gente falou sobre o poder de você realizar uma ação para Deus e que, de acordo com a sua capacidade de realizar essa ação, com a sua possibilidade, você pode conquistar grandes bênçãos. Mas, desde que você seja realmente puro e honesto de coração. Bom, é isso, pessoal. Antes de completar os dois minutos, gostaria de convidar a todos a curtirem o canal, caso tenham gostado do conteúdo, a assinarem o canal, a curtir o vídeo e, se puderem, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos do terreiro ou da loja teosófica ou da loja Rosa Cruz, enfim. Aqui a gente respeita todas as religiões e somos universalistas também. Somos umbandistas por identidade e universalistas também dentro do coração, dentro da nossa religião, que é o amor. Um abraço a todos aí e saravá, bom sábado, bom final de semana para todos aí. Força na peruca, porque ainda falta um pouco para terminar essa quaresma 2022. Saravá!